Ouvindo o murmurar da cachoeira Das águas que deslavam na pedreira São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calma se os fortes galho E as flores de frio gemem sem agasalho Os passarinhos põem-se a cantar, a deslumbrar E entre longe assim seu sol raiar Quando o sol descama, calma no horizonte Os passarinhos voltam ao seu ninho A lua no céu de estonha, a lenha de terra são Enche de esperanças meu coração A lua no céu de estonha, a lenha de terra são A lua no céu de estonha, a lenha de terra são Ouvindo o murmurar da cachoeira As águas que deslavam na pedreira São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calma se os fortes galho E as flores de frio gemem sem agasalho E os passarinhos põem-se a cantar, a deslumbrar Quem de longe assiste o sol traia A lua no céu de estonha, a lenha de terra é a cantar, 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 a